Eu estou aqui na igreja São Francisco em Orofino, onde tem todas as culturas, o menino da porteira, o berrante, e eu sou a Valda Berranteira, Pantera Liga da cidade de Gurupi, Tocantins. Vou salvar São Francisco e Jesus Cristo com o som do berrante. O berço prepara sempre a gente, a gente aqui. O berço prepara sempre a gente. Em homenagem a São Francisco, em homenagem a cidade de Gurupi, que Deus abençoe todos vocês aqui. Eu estou muito feliz de estar visitando. Obrigada, que Jesus nos acompanhe e nos abençoe. Graças a Deus. Amém.